Shalom, shalom! Muito bem-vindo a este canal. E aqui neste canal você tem dois vídeos diariamente. Pela manhã, 6 horas da manhã, o devocional. E às 18 horas você tem temas que são algumas curiosidades que você tem, outros temas tão importantes para aprendermos tudo à luz da palavra. E eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, aciona o sininho, todos os notificações, assim você vai ser avisado todas as vezes que entrar um vídeo novo neste canal. A pergunta neste vídeo é, o Messias de Israel já surgiu? Para que eu possa responder esta pergunta, primeiro nós precisamos saber quem é o Messias anunciado no Antigo Testamento o tempo todo. Se eu fosse ler todas as passagens, este vídeo ficaria muito longo. Então eu vou me concentrar em Isaías, que é um profeta que falou muito sobre o Messias, não é o único, mas é um profeta que falou e anunciou muito sobre o Messias. E eu gostaria de apresentar este Messias para você, para a gente entender se o Messias de Israel já veio, está chegando ou não virá. E vamos responder de acordo com a palavra. Isaías capítulo 7, eu quero te convidar a abrir no capítulo 7, versículo 14, nós temos anunciado quem é este Messias. O Messias no versículo 14 está escrito, Então quer dizer que o sinal é de que o Messias nasceria de uma virgem. Aqui já começa a diferença, nós sabemos que Jesus, ele nasceu de forma sobrenatural de uma virgem, Maria, e aqui está dizendo que o nome dele será Emmanuel, para dizer outro grande segredo para nós. Emmanuel é Deus conosco, ele veio do céu, ele desceu dos céus, Deus se esvaziou e ele ficou aqui conosco, o Messias, 33 anos, até cumprir também o que tinha sido escrito sobre este Messias, que ele entregaria a sua própria vida para dar vida a nós. Ele morreu para que nós vivêssemos. Então Isaías capítulo 7 é um primeiro sinal sobre o Messias, ele nasce de uma virgem e é Deus, Deus vindo, Deus em pessoa, é o filho de Deus vindo, o verbo se fez carne. Bom, qual é a primeira diferença? O Messias que os judeus aguardam, ele não é Deus, ele é um homem, como Elias, e ele não nasce de forma sobrenatural. E por que xingando? Porque judeus religiosos, eles lêem mais o que rabinos, eles falam, do que o que a palavra anuncia. Mas eles aparecem sempre estudando, sim, na Yeshiva. Na Yeshiva é reservado a maior parte do tempo para estudar Mishiná e livros que são explicações das explicações. É o que rabinos entendem. E são coisas que não estão escritas muitas vezes na Bíblia. De onde surgiu, então, essa conclusão, se está escrito que o Messias, ele nasceria de forma sobrenatural, de onde eles tiraram de que o Messias seria um homem como Elias? Um outro profeta, só que maior do que Elias. Então, aqui nós temos, e como aqui está escrito que é Emmanuel, Deus conosco, eles acreditam que é um homem normal. Então, não é Deus. Essa é a primeira diferença. Isaías, capítulo 9, eu gostaria que você lesse comigo. Isaías, capítulo 9, no versículo 6, está escrito, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E aqui em Isaías 9, versículo 6, eles encaram como o Messias, um homem forte, inteligente, poderoso, que vai manifestar, vai cumprir com a vontade de Deus, mas não é, é príncipe da paz porque vai estabelecer a paz, mas não é o rei dos reis, o senhor dos senhores, Deus, como eu disse agora há pouco. E tão fácil ser enganado quando você lê mais o que homens escrevem do que o que a palavra anuncia. Essa foi a grande dificuldade dos discípulos e de muitos judeus entenderem sobre Jesus completamente quando ele se manifestou há dois mil anos atrás. Vocês viram que os discípulos, mesmo sabendo que Jesus era o Messias, tendo reconhecido como o filho de Deus, eles, quando chegou em determinado momento, já depois de muito tempo andando com Jesus, qual foi a pergunta dos discípulos, dois discípulos, Senhor, quando o senhor estiver reinando, podemos, eu posso sentar à direita e o meu irmão à esquerda? Eles estavam na cabeça deles, Jesus ia derrotar Roma e iria estabelecer o reino de Deus dessa forma, derrotando Roma. Eles não entenderam que era algo muito maior, de que ele derrotaria as trevas, ele derrotaria o inferno e que a vinda do Messias seria em duas etapas. Na primeira etapa, o verbo se fez carne, venceu as trevas, nos libertou e na segunda etapa, Jesus voltaria, aí sim, para estabelecer o seu reino aqui na terra. Eles não entenderam, eles não entenderam que a palavra nos deu todas essas dicas, porque em Zacarias, se você abrir Zacarias 9, versículo 9, está escrito que ele viria de forma humilde, não é este Messias Todo-Poderoso no sentido de ele vir com toda a glória e derrotar todos os governos daqui da terra e estabelecer o reino da forma que os judeus esperam. Ali está escrito que ele viria num jumentinho, ele viria de uma forma humilde. Nessa primeira etapa, ele viria de uma forma humilde e quando nós falamos desta forma, eu vou ler para você, porque aqui não tem como não ler esse texto. Zacarias capítulo 9, no versículo 9, está escrito, Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo, salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta, e então eles não entenderam este anúncio que Deus deixou todas as dicas, falou até o local em que ele nasceria, em Belém, mas voltando a Isaías, Isaías capítulo 11, fala ainda deste Messias e fala do tronco de Gessé, sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo, repousará sobre ele, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. aqui nós, tanto cristãos quanto judeus, nós dizemos sim, ele é, ele vem da raiz de Davi, vem do tronco de Gessé, um rebento, algo novo, mas, quando nós chegamos em Isaías capítulo 61, e ainda fala sobre o Messias, lembra o que eu disse para vocês? Messias significa ungido, ungido porque tem óleo, e que tipo de óleo? Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me ungiu, o Messias, a ramaxia, e aqui, me ungiu, para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que choram em Sião, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor, ao invés de espírito angustiado, esse mesmo texto, Jesus, quando chegou na plenitude dos tempos, e o Messias, o verbo se fez carne, aos 30 anos, era a hora de ser, de revelar, e ele foi para a sinagoga, e ali está escrito, em Lucas capítulo 4, em Mateus capítulo 4, que Jesus foi para a sinagoga, abriu o rolo, e leu Isaías 61, qual foi a reação dos judeus? Eu reconheço que ele é o Messias, porque ele faz sinais, prodígios, maravilhas, ele nasceu em Belém, como anunciado, enfim, eles fossem juntando, quebra-cabeça, as peças, e formasse tudo, e entendesse, ele é o Messias, ao invés disso, qual foi a reação? Eles quiseram matar Jesus, e expulsaram Jesus de Nazaré, eles não aceitaram, a glória de Deus, se eu disser, que todos rejeitaram, eu não estou falando a verdade, nós temos registrado, nos evangelhos, que fariseus, muitos fariseus, se converteram, os discípulos, se converteram, uma grande multidão, se aceitou, e reconheceu, que ele era o Filho de Deus, mas não entendiam, que o Filho de Deus, teria que morrer, daquela forma, por isso, que eles ficaram, tão confusos, esta é a razão, também, dos discípulos, a despeito de Jesus, ter anunciado, o tempo todo, o tempo todo, eu vou morrer, mas, eu vou ressuscitar, eles não entenderam, ficaram com medo, ficaram confusos, por isso, é fácil de entender, quem é agora, o Messias, e os judeus, eles esperam, ele, primeiro, vou responder, ele já veio? Não, mas, todas, festas dos tabernáculos, é anunciado, e muitos, muitos, me mandam vídeos, porque não entendem, o que está acontecendo, e ficam mandando vídeos, mostrando, olha, os judeus, estão dizendo, que, o Messias, nesta festa, ele vai se manifestar, porque, toda festa, ele crê, que ele vai se manifestar, mas, quem é esse Messias, que eles aguardam, e que vai manifestar, não é como os cristãos, que ficam viralizando, nas redes sociais, mostrando, os judeus, estão clamando, estão anunciando, a volta de Jesus, isso é um sinal, isso é um engano, você ficar distribuindo, esses vídeos, que nada mais são, vídeos, para receber like, porque, o Messias, que eles estão dizendo, que vai chegar, na festa dos tabernáculos, é o Messias, que Maimônides, um grande, um grande profeta, para eles, deixou dicas, de como reconhecer, o Messias, o Messias, ele viria, um homem, como Elias, muito ungido, muito sábio, ele vai trazer, sinais para reconhecer, ele vai trazer, estabelecer, paz, definitiva em Israel, Israel, Israel não terá mais problema, nas suas fronteiras, não terá mais problema, de guerra, segunda coisa, que o Messias, vai fazer, esse Messias, que eles esperam, ele vai reconstruir, o terceiro templo, no monte do templo, e como isso, pode ser feito, através desse acordo, de paz, com os árabes, para que no monte, do templo, possa coexistir, o dono da rocha, a mesquita de Aqsa, e o terceiro templo, só este homem, vai conseguir, isso vai acontecer, vai acontecer, por isso, que eles estão, preparados, para receber, o falso Messias, quem eles, cantam, que você vê, o exército, está cantando, e anunciando, o Messias, mas é esse Messias, o falso Messias, o falso Messias, é o anticristo, porque está escrito, em Mateus 24, em Daniel, capítulo 9, que o anticristo, vai estabelecer, paz, um acordo, de paz, de sete anos, com os árabes, e neste acordo, de paz, o terceiro templo, será levantado, como o judeu, já está com tudo pronto, para que o terceiro templo, veja o meu vídeo, sobre o terceiro templo, aqui no canal, como, já está tudo pronto, para o terceiro templo, e eles, só estão esperando, este Messias, aparecer, então, quando o anticristo, fizer o acordo, eles vão aceitar, o anticristo, e vão reconhecê-lo, como Messias, é um engano, que vai durar, três anos e meio, porque neste acordo, de sete anos, quando se cumprir, três anos e meio, como está escrito, em Daniel, como está escrito, também, em Mateus, capítulo 24, ele vai quebrar, o acordo, e quando ele quebrar, o acordo, profanar o templo, então, os judeus, vão ver, que eles foram enganados, e eles vão fugir, não vão se dobrar, e vão fugir, para não se dobrar, a uma adoração, que vai profanar, o nome de Deus, eles vão pagar, com a sua própria vida, vão se tornar, mártires, fugitivos, mas a grande notícia, é que eles vão ter, um encontro, com o verdadeiro Messias, esse encontro, nessa fuga, que eles vão ter, como está anunciado, em Zacarias, o espírito, de súplica, virá sobre eles, e eles reconhecerão, que aquele, que eles passaram, é o verdadeiro Messias, porque Jesus, vai se manifestar, Jesus, vai se revelar, a todos eles, nós temos um diálogo, entre Jesus, e os judeus, e aqui, durante a, a grande tribulação, nesta fuga, e está escrito, é, olha que diálogo lindo, do Isaías 63, quem é este, que vem de, de Edom, de Bósra, vestido, de roupas vermelhas, roupas, vistosas, que vem marchando, na plenitude, da sua força, eles têm uma visão, porque Jesus, vai se manifestar, eles vão ver alguém, como ele está escrito aqui, roupas vermelhas, vermelhas, manchadas, pelo sangue, e eles vão entender, que é o sangue, da cruz, do calvário, e ele diz, ele responde, quando eles perguntam, quem é este, ele responde, sou eu que falo, com justiça, eu sou forte, poderoso, para salvar, e aí eles perguntam, por que as suas roupas, estão vermelhas, por que se parecem, com roupas, de quem pisa uvas, no lagar, e ele vai responder, sobre a cruz, o lagar, eu pisei sozinho, dos povos, ninguém esteve comigo, pisei as uvas, na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue, respingou, nas minhas roupas, e aqui no versículo 5, olha que declaração linda, olhei e não havia quem me ajudasse, fiquei admirado, por não haver quem me apoiasse, por isso o meu próprio braço, me trouxe a salvação, e o meu furor, foi o meu apoio, é lindo Jesus dizer, olha, eu fiz sozinho, eu entreguei a minha vida, e eles vão reconhecer Jesus, como o verdadeiro Messias, então a minha resposta para você, o Messias de Israel, já veio? não, eles aguardam ansiosamente, sim, quem eles vão reconhecer? O anticristo, que vai ser o falso Messias, vai durar pouco esse engano, três anos e meio, e eles vão ter um encontro, com o verdadeiro Messias, que boa notícia, que notícia alegre, que nós temos, que eles vão reconhecer, o verdadeiro Messias, como o Messias de Deus, enviado para salvar, e para libertar, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilha, porque esta é uma grande forma, de disseminar a verdade, e não o sensacionalismo, e nem a mentira, que Deus te abençoe, e eu quero também, te convidar, a você entrar na área de membros, porque tem muitos cursos, te esperando para você, que ama a palavra de Deus, que o Senhor te abençoe. Amém.